Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades do meu tempo Saudades da minha hora Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades da minha hora Volto doido a chorar E vem a noite Espero no vosso olhar Sinto a vossa Presença Me fazem acreditar Ai eu gosto de ti Ai eu gosto de ti Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades do meu pai Saudades Saudades me vai matar Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades da minha hora Volto doido a chorar Volto doido a chorar E vem a noite Espera pelo amor Espera pelo amor Espera pelo amor Deus te abençoe 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 Ai 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 Ee Esta canção que eu fiz Estava em provisar Não é praравствуйте Mas agradeço a quem vai gostar.